Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódia Flamenguista sem papas na língua, trazendo para vocês uma informação muito importante para a nação A nação que ficou feliz com as convocações de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol de Arrascaeta Porém apreensiva pelo tempo que os jogadores ficariam ausentes dos jogos do Flamengo Mas não é para a nação se preocupar no primeiro momento Lembrando que a partir do segundo semestre, quando começa a Copa América e pré-olímpico Aí sim os jogadores ficariam até 10 jogos atuando pela seleção e desfalcando o nosso Mengão Então o mais preocupante é mais lá para frente Mas se Deus quiser, esse elenco vai estar mais recheado ainda E não sentiremos tanto a ausência dos jogadores que forem convocados Apesar de que tem que haver um consenso por parte de Flamengo e CBF E o bom senso da CBF tem que ser muito grande E até porque nós sabemos que nós temos vários jogadores em condições de ser convocados Se bobear os 11 jogadores Mas como não pode haver isso A não ser que paralisasse a competição O campeonato brasileiro, enfim A Libertadores, Copa do Brasil, seja lá o que for Que o Flamengo esteja disputando naquele momento Porém, nessa primeira convocação Eu venho tranquilizar a nação rubro-negra Porque o Brasil está iniciando a caminhada rumo ao Mundial do Catar Nessas eliminatórias aí O Flamengo joga diante da Bolívia em Pernambuco no dia 27 de março E depois no dia 31 a equipe enfrenta o Peru em Lima Lá no Estádio Nacional E os jogadores que foram convocados Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol Eles têm que se apresentar até o dia 23 E no dia 23 seria o jogo Flamengo e Bangu Porém, esse jogo foi antecipado para o dia 22 Dia 23 cai na segunda-feira Iria ser Flamengo e Bangu na segunda-feira De 20 horas e 30 minutos Foi antecipado para o domingo Que aí os jogadores poderão jogar E se apresentar tranquilamente para a seleção brasileira No dia 23 Lembrando que a próxima partida Será no dia 1º de abril Contra o Boa Vista E com o último jogo da seleção No dia 31 Aí a gente fica aguardando aí Para ver se vai haver a necessidade dos jogadores Virem às pressas Se apresentar para esse jogo Mas acredito que não Acredito que para o jogo diante do Boa Vista Nós teremos aí Nós temos um elenco que poderá suprir Assim como supriu a ausência agora de Bruno Henrique Rodrigo Caio e o próprio Bruno Henrique Para o jogo contra o Boa Vista Não tem problema Não tem necessidade dos jogadores virem às pressas Para estar se apresentando Então sendo assim galera Nessa primeira convocação Não preocupa tanto Porque são dois jogos E o Flamengo só vai ficar sem esses jogadores Apenas em um jogo Em um jogo que é contra o Boa Vista Então assim Já para o segundo semestre A gente tem que ficar mais preocupado Porque ainda tem o Gerson Que pode ser convocado Tem Rafinha Tem Felipe Luiz Enfim É de ficar apreensivo Mesmo a gente tendo um banco Um elenco Recheado de bons jogadores Mas esses jogadores com certeza Fazem falta sim Ao elenco Rubro Negro Valeu galera Notícia dada aí Tranquilizou? Tranquilizou? Então só um joguinho só A princípio Então Dá para Dá para passar né Vamos comemorar então O que Deixa o nosso elenco ainda mais valioso A convocação para a seleção Apesar de muitos não Hoje em dia Está muito Está muito desprezado Certa convocação Não tem tanto valor Quanto tinha Antigamente A gente torcia Eu lembro que a gente torcia Para os nossos jogadores Serem convocados Para a gente zoar os antes Falar assim Aê Nosso time Só tem selecionável Só jogador de seleção Agora ninguém quer o jogador na seleção Quer o jogador no time Aqui é o História Flamenguista Sem pá para a língua Para você que faz parte Da maior e melhor nação desse mundão A nação Robro Negra 20 horas de live Estamos juntasso aí Ação Robro Negra Ação Robro Negra Amém.